Olá minha gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje é isso mesmo que vocês estão vendo aí no título, é jejum intermitente de 18 horas durante 5 dias. Será que eu vou conseguir? Assista até o final, porque nesse vídeo eu vou mostrar minha refeição de almoço, lanche da tarde e janta durante os 5 dias e gente, vou mostrar também o meu peso que eu estou agora e o meu peso depois desse jejum, né? Depois desses 5 dias eu vou me pesar de novo e vou mostrar aqui para vocês. Então não pule o vídeo, fica comigo até o final e esse vídeo é um collab com minha amiga Suzane do canal Dicas da Sul, vou deixar o canal dela passando aqui na telinha e também o link dela vai ser o primeiro link da descrição e o comentário dela fixado aqui abaixo, tá bom? A gente vai começar esse jejum hoje, né? No domingo à noite, a gente vai começar, gente, 6 horas da noite, né? Às 18 horas, daqui a pouquinho. Então a gente vai fazer nossa última refeição agora, às 18 horas e depois a próxima refeição só no dia seguinte, meio dia, porque vai totalizar as 18 horas de jejum, tá bom? Se por acaso algum dia eu fazer a última refeição, 7 da noite, aí eu almoço no outro dia, 1 da tarde. O importante é fazer 18 horas de jejum, tá bom? Vai ser um vídeo bem legal e espero que vocês gostem. Lembrando que não vai ter café da manhã, né? Porque o jejum, eu vou pular o café da manhã e o lanche da manhã. Então, bora lá! 28 de junho, o primeiro dia do jejum. Hoje é segunda-feira, 9h35 da manhã e vou começar meu dia bebendo água. Água e chá, né? Chá também, até meio dia. Essa garrafa, gente, tem 800ml. Eu deixo ela com água gelada e vou enchendo, né? No copo, vou enchendo, bebendo durante o dia todo. E chá também, vou reversando a água e o chá até meio dia. E já é meio dia e eu vou comer, gente, uma salada de pepino com milho. Eu tô sem tomate, eu ainda vou comprar. Então, cortei aí só o pepino e coloquei milho e esses dois ovos cozidos, que eu vou colocar ainda aí por cima, uma pitadinha de sal. Então, meu almoço é esse. Aqui agora já é umas 3, 3h30 da tarde e eu peguei essa laranja pra ser meu lanche da tarde, né? O bebê tá aqui querendo também. Vou cortar pra mim e pra ele. Chegou a hora, gente, da última refeição do dia. Agora já são 18 horas e eu vou comer esse ovo aqui frito na manteiga. É um ovo frito com orégano por cima. Esse arroz que foi de meio dia, que eu não quis comer arroz no meio dia. Então, eu vou comer agora na janta. É arroz com milho e eu coloquei orégano por cima também. E aqui, vou experimentar pela primeira vez, purê de banana. Peguei a receitinha aqui no próprio YouTube, tá bom? Então, minha janta é essa. Terça-feira, aqui já é outro dia, eu comprei essa melancia. Comprei também abóbora, tanto pra mim quanto pro bebê, né? Que o bebê ama abóbora. Peguei esse saquinho de aipim. Foi baratinho, foi R$13,00 o aipim. Mamão, o mamão foi R$1,50. E esse tomate que deu R$0,95. A melancia, se eu não me engano, foi R$5,00. E abóbora R$1,50. E laranja, eu já tenho aqui, né? Que vocês viram que foi meu lanche da tarde de ontem. Então, eu comprei essas coisinhas aí pra complementar a reeducação. E meu almoço de terça-feira é isso aqui, gente. Feijão, feijão novinho, fresquinho do dia. Uma concha de feijão, mas é uma concha rasa. Tem pouquinho feijão no prato. Um pouquinho de macarrão também. Aí dá pra vocês ver a quantidade, né? É bem pouquinho macarrão. E, gente, dois pedaços de frango na e-fry, bem sequinho. E aí, é um pedacinho de carne de sertão do próprio feijão. Aqui do lado, gente, tem uma saladinha que eu fiz de pepino, tomate e milho. Então, meu almoço é esse. Agora é a hora do lanche. E meu lanche de hoje, né? De terça-feira, vai ser a metade do mamão. Eu parti o mamão ao meio, coloquei a outra metade na geladeira e vou lanchar agora essa outra metade aqui, tá bom? Eu coloquei, gente, essa vasilha aqui do lado pra eu tirar as sementes. Vou tirando as sementes e colocando na vasilha, né? Por isso que eu deixei essa vasilha aqui. Então, é isso. Meu lanche da tarde vai ser esse, mamão. E é muito bom, né, gente? Que ajuda também no intestino. Agora é a hora da janta e eu vou comer, gente, esses dois pedacinhos aqui de aipim que eu comprei de manhã, né? Vocês viram? E dois pedacinhos de frango na airfryer, igualzinho que eu comi no meio dia, né? Dois frangos bem sequinhos. Lembrando que eu comi também, eu peguei aqui pra mostrar pra vocês um pedacinho dessa canjica, tá vendo? Que minha comadre trouxe. Então, eu peguei um pedacinho e já comi. É bem realzão aqui mesmo, né? Eu mostro tudinho que eu tô comendo pra vocês. E agora, eu peguei aqui esse menorzinho de café pra tá aí, né, gente? Ajudando a descer a janta. Olá, minha gente! Acabei de acordar e já enchi minha garrafinha de água pra beber água. E é bem cedo, gente. É sete e pouca da manhã e eu já vou começar meu dia bebendo água e fazendo exercícios. É, eu vou ligar a televisão ali e começar a fazer exercícios. E o meu almoço de quarta-feira é esse aqui. Eu botei três rodelinhas de tomate sem semente, um ovo frito na manteiga com orégano, um pedacinho de frango na airfryer e uns pedacinhos de empim que sobrou ontem da janta. Não pode desperdiçar, né? Agora, gente, é a hora do lanche da tarde e eu vou chupar essa melancia que eu cortei assim em cubinhos e coloquei no prato, que fica melhor, né? De eu estar pegando com o garfo e comendo. Eu já comi o mamão ontem, então hoje vai ser melancia. Agora chegou a hora da minha janta. Olha o mingau, tá saindo fumaça, tá bem quente. Vou esperar esfriar um pouquinho e vou tomar mingau de aveia. Minha janta é essa. Aqui agora, gente, já é o outro dia, né? É na quinta-feira. Meu almoço vai ser hoje bem simplesinho. Dois ovos cozidos, é um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz e um pouquinho de salsicha de cachorro quente. Eu sei que não é saudável, né? Mas me deu vontade de comer, eu vou comer, é só um pouquinho. Então é isso, meu almoço vai ser esse. Meu lanche da tarde vai ser mamão novamente. Gente, se eu não me engano, eu comi mamão na terça e eu vou comer de novo. É o mesmo mamão ainda, né? A metade do mamão que estava na geladeira. Então eu vou comer pra não ficar ruim, né, gente? E naquele dia eu comi, super funcionou o meu intestino, então é muito bom. Agora, gente, a janta é seis horas agora, umas seis e meia da noite por aí. E eu vou estar comendo essa tapioca. Nunca mais eu comi tapioca. Essa semana vai ser a primeira vez que eu estou comendo. E aí dentro tem ovo, ovo frito. Hoje é sexta-feira, último dia do jejum. E eu estou aqui preparando o meu almoço. De manhã eu bebi só água. Não fiz chá hoje, acabei esquecendo. Já cortei tomate. Coloquei duas linguiças na e-fry. Estou pegando uma aqui, né? Vou colocar no prato, vou cortar. E meu almoço vai ser esse. Hoje eu não estou afim, gente, de comer nem feijão, nem macarrão, nem arroz. Mas vocês viram que tinha duas linguiças na e-fry. Eu cortei uma e meia, né? Uma e a metade da outra. Deixei cortadinhas aí em rodela. E vou almoçar isso. E vou finalizar a parte da refeição por aqui. Eu não vou mostrar meu lanche da tarde, porque eu vou lanchar laranja. E laranja vocês já viram, né? Se eu não lanchar laranja, eu vou lanchar melancia. E é coisas que vocês já viram. E minha janta ou vai ser tapioca de novo, ou vai ser mingau de aveia de novo. Então assim, para não ficar uma coisa assim repetitiva, eu não vou mostrar hoje nem o lanche da tarde e nem a janta. Acaba que a gente começa a repetir a refeição e fica sem graça de ficar mostrando, né? A mesma refeição toda hora. Então, vou finalizar a parte da refeição por aqui. E amanhã, que é sábado, eu me peso e volto com vocês para vocês verem meu peso. E finalizo o vídeo. Então, minha gente, sábado de manhã por aqui, né? Já é o dia seguinte. Eu acabei de acordar. Estou aqui com roupa de dormir ainda. Acabei de acordar. A primeira coisa que eu fiz foi no banheiro fazer xixi e me pesar. Meu peso é esse aí que vocês viram, 75 e 100. Eu era para filmar, gente, mostrando a balança zerada e subindo na balança. Igual no início do vídeo, né? Que foi meu peso da semana passada. Mas só, gente, que eu quis subir na balança sem o celular. Então, eu subi. Depois que deu o número, 75 e 100, que eu peguei o celular e filmei. Então, por isso que não deu para ver eu subindo na balança. Mas dá para ver que sou eu mesmo, né, gente? O piso da minha casa, a minha balança que eu comprei na Avon, meu pé, minha unha. Está tudo igual. Eu só estou esclarecendo aqui, né? Para não ter dúvidas. Então, gente, meu peso foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou querendo, gente, tirar essa trança hoje. Que hoje faz 15 dias e já está bem bagunçadinha. Estou feliz com o resultado. Perdi 1,7 kg, se eu não me engano. Vou deixar o peso passando aí. Que eu ainda vou lá subtrair na populadora. Eu coloco, né, o peso de antes menos o peso da agora. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Não vou fazer jejum. Hoje amanhã eu vou comer o que eu quero. Não exageradamente, né? Vou comer o que eu quero sem, assim, restrição. E quando for segunda eu começo tudo de novo, né, gente? E é isso. Não vou gravar, gente, meu peso semana que vem. Porque agora eu só quero me pesar por quinzena. Vou parar de ficar me pesando toda semana. Já coloquei a balança lá atrás do guarda-roupa na caixa. E só vou tirar ela de lá daqui a 15 dias. Então é isso. Convido vocês a ir lá conhecer o canal da Suzane. O link dele é o primeiro da descrição.